Quando a gente pensa numa cidade caminhável dessa forma mais holística e mais complexa, na verdade, é primeiro a gente pensar o que todas as pessoas que moram na cidade conseguem alcançar próximos às suas casas a uma distância caminhável, sei lá, 15 minutos a pé das suas casas. Você consegue ter acesso a tudo o que você precisa, a um serviço médico, a um hospital, a um parque, a uma praça, a um local de estudo, se você precisar estudar, a locais de trabalho, a serviço, comércio. Isso é a base, inclusive, de ter uma cidade caminhável. Ter o que acessar caminhando da cidade, ter para onde ir caminhando. E aí, sim, entra os elementos de, ok, temos as coisas próximas e tem condições adequadas para ir caminhando, então eu consigo ir de uma forma segura, independente da minha idade, das minhas condições socioeconômicas, da minha raça, etnia, enfim, me sinto segura nesse ambiente para fazer isso caminhando e ainda não me sinto ameaçada pelos outros veículos, não tenho risco de atropelamento ou de algum outro incidente viário. E ainda, depois, se esse caminho, além de eu conseguir sobreviver a esse caminho e me sentir convidado a fazer esse caminho em qualquer horário, se ele é confortável, no sentido de que eu consigo parar no meio do caminho se eu precisar, eu consigo fazer esse caminho sob sombra, eu ouço sons da natureza enquanto eu faço esse caminho, eu estou respirando um ar horrível enquanto eu caminho. então é realmente a gente olhar de uma forma integral para uma cidade que acolha esses deslocamentos a pé de forma confortável, segura, por um lado utilitária também, do que eu consigo acessar, mas também de uma forma atraente. e aí Ainda brincam